Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Fazendo um vídeo aqui para dar informações naquela série sobre dicas para quem nunca foi a Marquete Sapucaí, mas pretendi ir algum dia. Dessa vez o foco são os desfilantes, se você quer desfilar pela primeira vez no Sambódromo, algumas dicas interessantes para você não ter dor de cabeça lá na hora. Bom, eu dividi esse vídeo aqui com algumas perguntas e eu vou respondendo essas perguntas e no final tem umas dicas de forma geral para quem quiser desfilar. Vamos lá? Bom, entendo uma coisa. Não existe, nem na área interna quanto na área externa, local apropriado para troca de roupa. Então, não pense nessa possibilidade de você chegar lá, vai encontrar uma cabine para trocar roupa, porque isso não existe. banheiro. Esquece o banheiro interno, esquece o banheiro dentro do Sambódromo, porque são pequenos, não são apropriados para isso. Na área externa tem os banheiros químicos, tem pessoas que trocam de roupa ali, mas banheiro químico vocês sabem como é. Fila, fede, também não recomendo. Então, o que acontece? Normalmente as pessoas trocam ali mesmo de roupa, se houver necessidade, na concentração mesmo. As pessoas estão acostumadas, estão habituadas a fazer isso, então não há constrangimento algum em trocar de roupa ali mesmo na rua, na concentração. Um detalhe, se você for com fantasias leves, se a tua fantasia for leve, você pode sair fantasiado de casa, desde que você não tenha que assistir o desfile. Se você só vai desfilar, pode sair de casa com ou parte da fantasia vestida ou ela completa. É, o sapato, a calça, a camisa, né? E itens como chapéu, as ombreiras, você pode ficar segurando ali no saco plástico e na hora que começar o desfile você coloca. Agora, se a tua fantasia for grande, pesada, aí não tem jeito, né? Tu não vai andar assim na rua. Então, o jeito é vestir ali, então, é a dica que eu dei. Você veste ali mesmo na concentração, pede ajuda a alguém e curta o carnaval. Outro detalhezinho é o seguinte, roupas de baixo, lembre, você vai vestir uma fantasia e tá arriscado transpirar bastante. Muitas fantasias são bem quentes, então vai com roupas leves. Ou até mesmo roupa íntima, tá? Cueca, biquíni, para você não suar tanto na hora que estiver desfilando e até com risco de passar mal, tá bom? Vamos lá, próxima pergunta. Não existe algum compartimento da fantasia para você guardar esses itens, tá bom? Bom, o que me informaram é o seguinte, uma dicasinha, é comprar uma pochete bem baratinha e colocar a carteira, o telefone ali e deixar por baixo da fantasia. Pelo menos não impede, tá? Não fica aparecendo nada, porque você tem que lembrar que o desfile é julgado. Você não pode, de forma alguma, aparecer com um item estranho referente à fantasia e o jurado vê que vai descontar pontos da escola. Então, não pode segurar na mão de forma alguma. Você tem que esconder esses itens. Então, tem essa dicasinha de uma pochete, não importa se é homem ou se é mulher, tá? Essa por um tempo, para você ficar com os seus pertences de uma forma segura e poder não prejudicar a escola. Quando você for pegar a tua fantasia ou fazer a negociação, se for uma fantasia comercial, eles vão indicar lá o horário que você deve chegar. Provavelmente, eles vão mandar você chegar bem cedo, bem antes do início do desfile. Por quê? Carnaval, engarrafamento, tumulto, tá? Na cidade. Percebendo, de repente, a tua inexperiência e eles ficam com medo, de repente, de você perder o horário. Então, eu vou indicar um horário para você chegar bem cedo, até para você, de repente, chegar cedo, tá? Porque se eles botam, digamos assim, uma hora antes e você não está habituado, você fala, ah, uma hora antes, posso chegar 20 minutos. Mas aí, o que acontece, gente? Pode ter um imprevisto ou engarrafamento. Então, é bem colocado bem antes. Se você for um cara ajuizado e não se perder, tá? Não perder o horário e não se perder pela cidade. Como a fantasia, ok, leve, fácil de vestir, você pode chegar, tá, com uma hora e 20 antes do início da escola que você vai desfilar. Ou seja, quando a escola anterior estiver entrando na avenida. Agora, se a tua fantasia for complicada, tá? For grande, é... Chegue o mais cedo possível, tá? Ainda mais se você, de repente, se aventurou numa aula coreografada, fazer alguma coreografia. Então, é bom você se enturmar com o pessoal lá. E umas duas horas, duas horas e meia, de repente, tá suficiente. Eu falo isso porque eu chego muito cedo na fila do setor 10. Chego por falta de quatro horas. E, às vezes, cinco horas eu vejo turistas passando com fantasias para uma escola que vai desfilar, de repente, 11 horas da noite. Eu não sei se é ordem de alguém ou é o total inexperiência ou desconhecimento dos turistas, mas não há necessidade de chegar a seis, cinco horas de antecedência, tá? Esses horários aí que eu falei já estavam suficientes para você não ter nenhuma dor de cabeça e também não prejudicar a agremiação. Se você conseguiu pegar a fantasia com antecedência, com dias de antecedência, tem que testar, tá bom? Não vai nessa de, ah, peguei a fantasia, vou preservar para não sujar, vou testar na hora. O que acontece? Normalmente, essas fantasias são feitas com um volume maior do que a pessoa tenha, com o corpo da pessoa tenha, tá? Apesar da cidade de medidas lá, normalmente é feita dessa forma. Boa parte das fantasias, nem todas, tá? Mas eu vejo muitos casos disso ocorrer. E o problema maior são com os chapéus e os sapatos. Chapéu, desde que eu sou garoto, eu escuto o problema sério com chapéu, tá bom? Então, chapéu é algo que você tem que testar. Provavelmente vai estar folgado ou apertado. Estando folgado, melhor ainda. Normalmente, as aulas colocam mais folgado, porque você pode dar um jeito em casa. Colocar, de repente, um pano, um papel, me falaram até a dica de absorvente feminino, colocar ali, tá? Para deixar mais confortável. E também chapéu tem detalhes, gente. Chapéu machuca. Chapéu faz uma pressão e machuca. Relato de chapéu machucando as pessoas, já ouço há muito tempo. Então, é algo que você tem que testar com antecedência. Agora, tem casos de que a fantasia sai dando na hora. Tomara que não seja o teu caso. Tá bom? Bom, outro caso também é referente aos sapatos. Sapato, torça para que venha certinho. Você dá uma só medida, tamanho do pé, mas pode vir apertado. Uma dica que eu recebi foi o seguinte. Colocar um número a mais. Porque colocar um número a mais é mais jogo vir folgado do que vir apertado, com o risco de vir apertado. Porque folgado, dependendo da fantasia, tá? Tem que se ligar nisso. Você pode colocar meias ali para preencher o espaço da folga que o sapato tenha. Novamente, depende da fantasia, porque se é uma fantasia que permita vir o teu pé, aí complicou, né? Mas, normalmente, a meia pode ficar coberta. Então, não tem em si problema isso. Pode dar um jeito. E, outro detalhe, verifica se está tudo bem coladinho, se está tudo certinho. Se não, se dá ali um aperto, um reforço na cola, tá? Nos apetrechos que tenha, na fantasia. E, outra coisa. De repente, você precisa costurar alguma coisa ali. Porque, eu conheço muitos casos que a fantasia vem bem maior do que o componente. Então, pode ser necessário você dar um retoque ali com uma linha de agulha. Ou com um elástico ou um barbante. Apenas para você apertar aqui as golas da manga, da fantasia. Tá legal? Então, realmente, fantasia é algo que você não pode testar na hora para, de repente, ter a surpresa. A surpresa pode ser muito negativa se você testar na hora. Teste em casa, vista em casa, para você não ter de cabeça na hora de desfilar. Sim, tem sim, tá? Se você estiver na arquibancada, procure se informar no local para guardar as fantasias. Eles vão te dar um número, colocar o número lá na fantasia, no saco da fantasia. Se você estiver na frisa, o que acontece? Não há necessidade de procurar seu local, porque a frisa é espaçosa e você pode deixar a sua fantasia ali do lado. Tá bom? Então, não há necessidade de se preocupar com isso. Bom, se você não quiser guardar a fantasia ali dentro do sambódromo, há até opções do lado de fora. Agora, por exemplo, o pessoal ali que mora ali perto, especialmente quem vai ali pelo setor par, algumas casas guardam as fantasias por alguns valores, que certamente não são baratos. Já ouvi falar que por fantasia cobra até 50 reais, mas aí, de repente, se pesquisa, procura saber com um ou com o outro, acho que tem um valor melhor. Então, tem esse detalhe. Do lado do ímpar, que ficam mais as barraquinhas de comida, algumas barraquinhas também guardam fantasias. Certamente também não é de graça, tá? Deve ter um valor que deve ser salgado, mas se você não tiver jeito, por alguma circunstância, tem essas opções aí para guardar a tua fantasia. Bom, vamos lá. Como você está assistindo desfile, você está na área interna do sambódromo. Então, o que vai ocorrer? Quando você chegar ali para o teu setor, procure a área de apoio ao desfilante. Vai ser um stand que, no caso, eles vão te dar uma pulseirinha, tá? Muito importante, não pode perder essa pulseirinha, porque com ela você vai poder retornar o teu setor quando o desfile terminar, quando você melhor, quando melhor, você terminar de desfilar, tá bom? Então, o que acontece? Você pegou essa pulseirinha, eles vão te dar, você vai sair da arquibancada, da frisa, vai desfilar, E, no final do sambódromo, você vai chegar na dispersão, a saída do desfilante é pelo setor 13, ou seja, pelo lado ímpar. Então, você vai ter que tomar cuidado para não sair pelo portão principal, tá? Você não pode sair do sambódromo. Você vai ter que tomar cuidado para dar a volta ali por dentro mesmo ao teu setor. Procure se informar com isso antes de desfilar, tá? Procure se informar com alguém, ou melhor, pergunte, quando você for pegar a pulseirinha, pergunte à rapaziada lá que estiver no stand como é que faz, especialmente se você for do setor par. Porque como você vai sair pelo setor 13, lado ímpar, você vai ter que dar uma volta, né? A mágica é quem esteja no lado par. Então, o que acontece? Você vai procurar se informar como é que eu faço, onde é que eu sigo, tá? Eles vão te orientar, porque eu já vi casos de pessoas acabaram saindo do sambódromo, e aí, se você saiu do sambódromo e não estiver com a pulseirinha, vai ter que pagar outro ingresso, tá? E mesmo que você esteja com a pulseirinha, vai dar uma certa dor de cabeça para convencer os caras que se estavam lá dentro, se perdeu. Então, tome cuidado com isso, tá bom? Para conseguir fantasia de graça, você tem que ralar muito, tá? Você tem que ser da comunidade, participar dos ensaios semanais da escola e ter, no máximo, até três faltas, que normalmente é isso que a maioria das escolas fazem, tá? Pode variar de uma para a outra, mas é isso. Três faltas durante esse período que vai, normalmente, do final de outubro até o carnaval. Tem que ter dedicação, tá bom? Os ensaios, como eu falei, são semanais, tem escola que pega pesado mesmo, então tem que ter aí um bom amor ao samba para conseguir sua fantasia de graça. Ah, e outro detalhe, depois você tem que devolver essa fantasia à escola. Então, as fantasias páreas, elas pertencem às chamadas alas comerciais. Essas alas, elas não pertencem necessariamente, tá? Ou melhor, não pertencem à escola, mas sim a uma espécie de serviço terceirizado feito por pessoas que comandam essas alas e mandam fazer as fantasias e, em caso, negociam diretamente com o interessado em comprar a fantasia. Bom, onde encontrar? Redes sociais, tá? Internet, Instagram, agências de viagem, até mesmo em shopping, lojas por aí, você acaba encontrando. E, claro, nas quadras das escolas, mas não é tão simples assim achar nas quadras, porque, às vezes, a gente acha assim, ah, vão numa quadra de escola de samba e encontrar lá uma fantasia. Não é bem assim, tá? Pode aparecer, mas, como eu falei, é um serviço à parte da escola. É mais jogo você fazer uma boa pesquisa na internet para não entrar em furada, tá bom? Saber informações e aí negociar lá a tua fantasia. Os valores podem ir de 200 até 2 mil reais. Pode pagar a prestação, de repente, 3 até 10 vezes, pelo que o pessoal me falou aí. Tá certo? E a vantagem é que você não precisa se comprometer a ensaiar toda semana. Mas também não vai aparecer lá sem saber o samba. Por favor, né? Tá certo? E aí E aí